Então a gente só não vai fazer o que é certo se a gente for muito incapaz de aprender com os nossos erros. O melhor remédio de uma pessoa é o sono de qualidade, alimentação, exercício físico, bons amigos, se você tem relação boa na família. Se você tem isso, você não vai ter que ver médico tão cedo. E se deixar, o sistema pede a mão, depois pede o braço, depois pede o corpo todo. A gente tem que ter uma rebeldia de compreender que o eixo da nossa saúde não pode sair do lugar. Siddhartha Ribeiro no Vozes da Vez. Eu quero te dizer aqui agora publicamente a alegria que eu estou de te receber. Sou fã do seu trabalho, acompanho todas as suas entrevistas. Eu costumo dizer que eu sou grupo de um neurolinguista, de um neurocientista, na verdade. Que não deixa de ser também um neurolinguista, porque da forma didática como você explica para a gente coisas tão complexas, é um conhecimento com a língua portuguesa também muito amplo. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Fabiane, pela oportunidade de estar aqui falando com todas, todos que estão em casa, escutando. A gente vai falar das Flores do Bem, o seu livro mais recente, mas eu queria falar um pouquinho também do seu livro best-seller, aquele livro que te transformou num neurocientista muito popular, que é o Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. De que maneira, com uma linguagem bastante didática, você poderia explicar para os nossos ouvintes a importância dos sonhos que chegam para a gente quando a gente está dormindo, quando a gente consegue descansar? Qual a importância disso? Na nossa sociedade atual, quase nenhuma, porque a gente não fala desse assunto. A gente não fala de sonho em casa, com a família, a gente não fala na escola, não fala no ambiente de trabalho. O sonho está jogado para fora da nossa vida. Só que isso é muito estranho, porque no passado, e até recentemente, e em muitas culturas que hoje em dia existem, tanto quanto essa urbana das cidades, os sonhos são muito importantes. Os sonhos são como uma carta que você escreve para si mesma, para si mesmo, quem está escutando em casa. Só que essa carta não necessariamente é fácil de interpretar, às vezes ela é muito simbólica, ela contém muitas imagens que têm vários significados. Então, para a gente poder ler essa carta, a gente precisa prestar atenção no que ela está dizendo, quais são as imagens, fazer uma análise disso, conversar sobre isso, se escutar falando sobre isso, que é um trabalho que é feito em muitas linhas de terapias, de psicologia, e mesmo na espiritualidade. Quer dizer, os guias espirituais aí, seja o pastor, o padre, o pajé, ou a pajé, porque agora existem as mulheres que são pajé, são pessoas que estão preparadas para ajudar o sonhador, a sonhadora, a tentar entender o que aquilo quer dizer. São imagens muito individuais. Então, quando alguém chega assim, o que o meu sonho quer dizer? A primeira pergunta é, o que ele quer dizer para você que sonhou? Como é que uma pessoa externa vai poder interpretar? A gente tem que... Quem pode interpretar é quem sonhou com a ajuda de quem a conhece. Então, assim, se eu falar para você, ah, eu sonhei com... Isso necessariamente... Não, depende da minha... E essa arte de sonhar e de interpretações é muito antiga, ela existe nas nossas culturas, os povos indígenas brasileiros são especialistas nisso. E nessa nossa cultura das cidades, de acordar cedo, trabalhar, dormir tarde, a gente não tem tempo para sonhar. Existe alguma maneira, Siddhartha, da gente estimular os sonhos nessa correria da cidade? Existe. Primeiro, você desligar as suas telas o mais cedo possível. Quando ficar de noite, desliga as telas. O mundo das telas é muito interessante, mas ele é viciante. E ele acaba com a oportunidade de fazer várias coisas. Além de dormir e sonhar, muitas outras coisas ficam prejudicadas quando a gente tem um excesso de telas, uma overdose de telas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí a pessoa tem que se colocar numa situação confortável para dormir. O quarto tem que ser agradável, tem que ser completamente escuro. Tem muita pesquisa científica mostrando que o quarto ser completamente escuro faz muita diferença para a saúde, inclusive do coração. A gente está falando aqui da saúde da mente, mas também da saúde de várias partes do corpo, que são parte da nossa mente também. Se o seu coração está mal, sua mente vai estar mal. Então, cuidar do sono, cuidar do ambiente, o silêncio, cuidar da... Para você não ter um sono fragmentado, aquele sono picotado que toda hora levanta. Não ficar com nada ligado, nada de sinalização, de coisa piscando, apitando. Se puder acordar sem despertador, é o melhor. Acordar quando o seu corpo estiver pronto para acordar. Não voltar direto para a vida maluca do cotidiano. Não, dá um tempo. Dá valor a isso que você acabou de viver, que são os seus sonhos. Então, fica na cama, bem quietinha, bem quietinho, tentando lembrar. Aí a gente vai lembrando, lembrando, lembrando. Aí, em vez de falar com alguém, mudar de fazer alguma atividade qualquer, pega um papel, um lápis, escreve o sonho. Ou grava um áudio. É importante esse relato, porque senão a gente esquece. A gente acorda, levanta, vai tomar café e fala assim, ah, eu sonhei, mas não lembro o quê. Então, é importante trazer ele sonho quando ele está fresquinho. E depois que você trouxer o sonho, aí vem a parte final, que é fundamental. E isso é muito antigo, que é você contar ele para alguém. E alguém que esteja interessado em ouvir. Não adianta você contar para uma pessoa que não está nem aí. Uma pessoa que está interessada, que vai tentar te ajudar a interpretar aquele sonho. Quais são os sentidos possíveis daquele sonho? Uma coisa que eu não falei, mas que vale a pena falar, a gente começa lá no início da noite, que a gente fala assim, agora eu vou dormir. A pessoa pode dizer para si mesma, eu vou dormir, eu vou sonhar, eu vou lembrar, eu vou relatar. Ela repetindo isso algumas vezes, ela já cria uma facilidade, uma auto-sugestão para poder fazer isso. Se ela quiser fazer isso na forma de uma oração, de uma música, quiser cantar uma cantiga de niná, tem muitos sabores esse tipo de, essa prática, que é uma prática que tem a ver com a sua, com a sua intenção de sonhar. E já que você está indo para o sonho, faça também uma intenção para esse sonho. Poxa, eu queria sonhar para encontrar alguém, para ir para tal lugar, para fazer tal coisa. Grande chance de não acontecer, mas pode ser que aconteça. E mesmo que não aconteça, significa que você começou essa viagem tendo uma certa ideia de para onde você queria ir, que é uma maneira muito semelhante ao que é feito no mundo dos povos indígenas, que é de você começar essa viagem do sonho, para eles é muito espiritual, com uma intenção. Você está fazendo uma viagem que tem uma certa, tem um rumo. Não é como o sonho, esse sonho nosso aqui no mundo urbano, contemporâneo, mais branco, mais de matriz europeia. Mesmo que as pessoas sejam negras, elas podem estar no mundo dos brancos, que é esse mundo da correria, do tempo corrido, que não tem tempo para nada. E aí as pessoas sentem o sonho como uma coisa passiva. O sonho é uma coisa que te acontece. Mas não precisa ser assim. Ancestralmente, não é exatamente assim. O sonho é uma coisa que você busca, é uma coisa que você almeja. Cidarto, eu fico fascinada de te ouvir falar. Quantas vezes eu ouvi o mesmo podcast, três, quatro vezes, para eu tentar captar tudo o que você passa de mensagem. Como é que um neurocientista, eu estou com neurolinguista, porque eu acho você muito fascinante na arte das palavras, mas como é que um neurocientista equilibrou esses saberes não ocidentais, digamos assim? Porque eu acredito que você já deva ter sido muito questionado. Um acadêmico, uma pessoa com tantos conhecimentos, acredita nessa linguagem ancestral indígena, acredita que o sonho possa ter intencionalidade. Como é que você foi equilibrando isso e chegando numa mensagem que, de fato, faça sentido não só para você, quanto para o que você estuda? Olha, Fabiane, tem muito a ver com a minha mãe, porque a minha mãe estudou antropologia, então na minha casa sempre se falou dos povos indígenas, a gente tinha muito material em casa, tinha livros incríveis, Maíra, do Darcy Ribeiro, estava lá para ler, tinha livros do Levi-Strauss, antropólogo importante, discussões, e minha mãe, com amigos, amigas dela, estudantes ainda foram passar tempo com os Bororo, com o Chavante, e isso tudo fez parte da minha vida desde cedo. Também fazia parte da minha vida as narrativas de resistência dos povos indígenas, tanto no Brasil, por exemplo, a resistência do povo Chavante no século XIX, XX, a fuga deles de uma parte, digamos assim, a penetração em direção ao Oeste, para fugir da repressão do Estado na época imperial, contra eles, e depois a mudança de estratégia, que foi mediada por sonho, do cacique Apoena, eu conto isso no livro, no Oráculo da Noite, também os povos indígenas da América do Norte, que tem exemplos incríveis de lideranças guiadas por sonhos, que conseguiam mobilizar todo o povo, como o touro sentado, como o cavalo louco, a nuvem vermelha, falo deles também no livro, então são coisas que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, são coisas que moram no meu coração. Claro, eu não sou antropólogo, eu sou biólogo, então para escrever o Oráculo eu tive que estudar muito, e ler muito, demorou um tempão, demorei 19 anos escrevendo o livro. E reescreveu quantas vezes? Algumas, na reta final com meus editores, com o Ricardo Teppin, com o Luiz Schwartz, o Luiz falava, olha, essa parte aqui está muito legal, mas essa parte aqui não dá para entender nada, você explica tudo de novo ou joga fora, e eu não queria jogar fora, então a gente fez aquele esforço, a proposta é tentar fazer um discurso, articular fatos que não sejam específicos de uma disciplina, porque a realidade não se encaixa em nenhuma disciplina, as disciplinas que a gente vê, a gente fala, a biologia, a física, a química, a história, a psicologia, são partes do conhecimento, mas essas partes só são separadas para a gente poder entendê-las, elas não são em si mesmas separadas, em si mesmas separadas. Então, eu fui tentando me educar, e aí tem também a questão do contato com pessoas, contato através da literatura, a obra do Davi Kopenhauer e Anomami, que é um dos maiores pensadores do mundo, na minha opinião. A Queda do Céu, o livro dele com o antropólogo Bruce Albert, mudou muito a minha cabeça, é uma obra fundamental, recomendo para todo mundo. O contato com os livros e também com a pessoa do grande mestre Ailton Krenak, outro pensador fundamental para o nosso tempo, um pensador indígena, um filósofo indígena de importância planetária. Então, isso tudo foi me educando para esse processo, que é um processo, se nós temos salvação nesse planeta nos próximos anos, é por um processo de aldeamento, de aquilombamento. A gente precisa dar um... O futuro é ancestral mesmo, a gente precisa resgatar práticas ancestrais de cuidado, de convivência, porque senão a gente está frito. O mundo do capitalismo, da competição predatória, que foi montado pelo colonialismo, ele é um mundo fracassado, ele caminha para o Mad Max. E está muito claro, está claro em termos climáticos, está claro em termos sociais, está claro em termos econômicos, está claro em termos sanitários. Então, a gente só não vai fazer o que é certo se a gente for muito incapaz de aprender com os nossos erros. Sim. Siddhartha, me diz uma coisa, a gente está aqui falando com 450 cidades, o rádio chega a lugares que a internet não chega, que muitas vezes o livro não chega, a academia muitas vezes não chega. Você disse que uma das maneiras da gente estimular o sonho é a gente conseguindo tirar todas as telas a partir de um determinado horário para dormir com tudo escuro, para que a gente, de alguma maneira, também consiga descansar e intencionalizar. Mas eu queria que você comentasse, já que você também já tocou nessa crise generalizada que a gente está vivendo, no dia a dia, como é que a gente consegue equilibrar essa dicotomia, o bem-estar do sono e essa insônia generalizada? Porque são muitas preocupações. Se a gente for pensar que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo demora três, quatro horas para chegar em casa do trabalho e vice-versa, diariamente, casa, trabalho, trabalho e casa, que tem uma chefia, muitas vezes opressora. O dia a dia do brasileiro é um dia muito cruel. E como que a gente equilibra isso, esse bem-estar do sono que nos ajuda em tantas outras áreas da vida e essa insônia que é causada por tantos problemas e tantas pressões? Acho que a gente vai precisar de um pouco de rebeldia. Porque o sistema capitalista dominante, ele quer que as pessoas trabalhem todo o tempo que elas têm disponível. Inclusive, se puderem trabalhar em casa no fim de semana e à noite, o sistema também quer. E as pessoas materialmente mais pobres têm transportes ruins, têm mil dificuldades. Então, isso que você falou é a realidade da maioria mesmo. E se deixar, o sistema pede a mão, depois pede o braço, depois pede o corpo todo. A gente tem que ter uma rebeldia de compreender que o eixo da nossa saúde não pode sair do lugar. O que é o eixo da saúde? Sono, alimentação, exercício físico, relações saudáveis. Então, são quatro coisas. Se você tiver um sono adequado, se você tiver uma alimentação adequada, não comer lixo, não comer comida ultraprocessada, comida que vem em embalagem plástica, sai fora. Isso tudo causa depressão, obesidade, diabetes, é um problema. Então, se você dorme bem, come bem, faz exercício físico todo dia, adequado para a sua idade, para o seu corpo, mas todo dia. E tem relações com pessoas bacanas, querem o seu bem, a chance de você ficar doente é mínima. Agora, se você começa a dormir mal, comer mal, não faz exercício, tem relação tóxica, você vai adoecer, com certeza. No caso do sono, a falta de sono, ela provoca muitos problemas. Ela provoca perda de memória, ela provoca desregulação emocional, provoca depressão, diabetes, problemas cardiovasculares, pode levar a obesidade, pode levar, vai levar, depois de algumas décadas, a doença de Alzheimer. Isso é bem estudado, bem conhecido. Então, se você quer evitar tudo isso, se você quer ter uma vida saudável, você que está escutando em casa, então você fala assim, bom, o meu patrão vai ter que esperar, a gente tem que ter um mínimo de auto-respeito. A gente vai ter que construir relações sociais e profissionais que as pessoas possam se respeitar, que elas possam trabalhar uma hora e depois se levantarem, se alongarem, se hidratarem, e não ficar essa neura de produzir. Veja, a gente está num grande momento de grande mudança climática, então todo mundo sofrendo com esse calor excessivo, seca no norte, enchente no sul. O que está acontecendo? Isso está acontecendo porque nós temos uma emissão exageradamente alta de CO2, de gases de efeito estufa. Ora, acabou de sair a estatística, quem produz todos esses gases de efeito estufa são os materialmente mais ricos, os 1% mais ricos, ou seja, 1% da população do planeta promove 2 terços da poluição do planeta. 2 terços. Então tem algo muito errado com esse sistema, a gente tem que confrontar o sistema, agora esse confronto, ele começa no nosso corpo, ele começa a gente dizendo com rebeldia, eu não vou deixar de comer, eu não vou deixar de almoçar direito, mastigar, eu não vou almoçar trabalhando, não vou almoçar olhando uma tela, vou almoçar me concentrando na minha alimentação, vou fazer um exercício físico, que sejam 10, 15 minutos de um exercício físico adequado, mas que você se concentre diariamente, que você possa se concentrar na hora de dormir. O melhor remédio de uma pessoa é o sono de qualidade, alimentação, bom exercício físico e bons amigos, e relação boa na família. Se você tem isso, você não vai ter que ver médico tão cedo, e a gente não tem porquê não fazer isso, porque isso é espontâneo, natural, é biológico. Tchau, tchau. 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 Amém.